Quer fazer um racha? Quer fazer um racha? Bora, vem cá E aí, Laurinha? Tá vendo lá em cima, lá? Nossa senhora Ai, morri Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA RP Então já se inscreve aqui no canal Porque estamos voltando com a Gameplay Logo, logo vão ter dois vídeos Onde um vai ser de GTA RP O outro vai ser de Fortnite Se você curte, se você gosta E também me segue lá no meu Instagram Que é arrobajoeligual tá aparecendo aqui E também eu venho lembrar que você pode jogar aqui no servidor No Live RP Então, mano, entra aí, tá? O servidor tá aí na descrição Entra lá no Discord Faz a whitelist Segue tudo bonitinho Que você pode jogar aqui comigo, demorou? Só ter o 5M aí no seu PC E, mano, o negócio mudou, né, velho? Tá chovendo, filho Filão, traje desses malucos, mano Me deixaram sorto aqui Suave então, né, mano? Deixa eu fazer o seguinte Eu vou correndo lá pra concessionária Nossa, não tem nem como eu saber Deixa eu ver Tá, beleza Já sei onde a gente tá Porque sem carro não dá pra nada, meu parceiro Vem pra ter alguém aqui quando dá uma carona Eu não sei se esse meu cabelo aqui tá legal Comenta aí embaixo Porque se tiver ruim, a gente troca Eu acho que eu marquei a Bênis Nossa, se bem que seria um bagulho muito louco, né, velho? A gente comprar a Bênis daqui Só que como eu vou arrumar dinheiro, eu não sei Tem R$29.000, R$4.000 E R$4.000 na mão Tá ligado, né, meu parceiro? Arra de cada um O maluco dali, eu não sei o que que é, não Ixi, olha lá Doi maluco na moto Ô, Laurinha É Laurinha Ô, Laurinha Oxi, mano, era Laurinha, parça Acabou de sair daqui da concessionária Metendo o Johnny Johnny vazou Beleza Preciso pra comprar veículo Carro Vamos ver o que tem de carro aqui pra gente comprar 350Z Não Opala Não tenho grana O Lancer Evolute Caramba Esse negócio tá da hora Audio TT Nossa, meu parceiro, é o rodão do bicho Brabo demais, você tá louco Mercedes AMG Nossa, mano, tem uns carros da hora aqui, hein, velho Nossa, era igualzinho a Mercedes que eu tinha Só que a minha não era a 45, não era a 200 Beleza, tem caminhonete popular Panto, R$15.000, velho Jeep Renegade Pajero Compass O louco Golf GTI Chevetteira Logo, logo Lançar, rapaziada Da Saveiro Em meio a teira Tem essa daqui Que eu não Frago da qual que é CDR1000 Ah, mano, vamos de bros, velho Nossa, eu nem pra fazer um test drive na bicha, né Mano, eu nem Eu podia ter feito um test drive do bagulho, velho Eu não fiz não, mano Deixa eu ver se é isso mesmo Tem como fazer test drive do rolê, mano Fazer um test drive Ah, tô de boa Já comprei a A broseira Tá ligado, né Meu parceiro Primeiro motão, fi Já saí com Ih, eu não tenho carteira Caraca, tio Essa polícia paranóis Acredou o pé do pangaré, mano Deixa eu dar uma olhada Como é que tá na beleza Mano, o mais importante a gente já tem Que é algum bagulho pra gente andar Tá ligado, meu parça Ó Caramba, bichinho É brabo, hein 160 da coma Ó Será que tá aberto aqui? Alô Ah, eu achei que dava pra mim mexer Eu acho que tem que ser o mecânico, né Vamos lá, né, maluco Vamos vassar daqui Não tem ninguém, tá ligado, mano Pô, velho Ó, essa mecânica aqui tá da hora, hein Pelo menos o melhor lado é onde que eu trampava, tá ligado Mano, saudade de ser mecânico, hein Eu acho que eu ia curtir pra caramba ser mecânico, viu, rapaziada Eu acho que eu ia curtir pra caramba ser mecânico Mano, a Laurinha tinha passado por aqui, velho Pô, doida Ai, que susto O que você tá fazendo aqui? Que isso, Laurinha? Tô aprendendo a rampar grama Mas não pode, Laurinha Por que não? Quem disse? Laurinha, você vai se matar Ai Ui, minha coluna Ai, morri Não morri, não Ih, tô viva Fala aí, mano, bro Não te arrumou esse foguetão aí? Nem ter conta Mas não é foguetão, não Não anda nada essa merda, velho Isso aqui também não anda Só pra fazer o corre do dia a dia, né É, isso aqui não foge nada Não anda nada Quer fazer um racha? Quer fazer um racha? Ah, bora Vem cá Vamos Pra cá? Pra cá Aonde? Aonde? Aqui, ó Quando ficar verde a gente vai até o final lá Tudo bem Até o hospital Quando ficar verde, né? Aham Tá, tá Quando ficar verde Ai, ficou Nossa senhora Você nem viu que ficou verde Mãe, eu vou chegar antes Parece? Não vai não Tá freando por quê? Tô freando nada E aí, Laurinha? Racha E aí, Laurinha? Metendo da ladra? Jogando a moto pra cima de mim Ganhei meu filho Eu ganhei meu filho Sai daqui Não, mas aí Deixa Segue aqui rapidão Brata aí Pode ser qual país que for Ó, você não vai me humilhar aqui, viu? Deixa eu trancar aqui Fala Porque é meio perigoso Manda o papo aí A minha nem tranca, sabia? Deixa eu trancar aqui A minha não tranca Manda o papo aí Curtada Que bosta É roubado isso aí? Não Que bosta que foi aquela que aconteceu quando é no avião? Olha, se eu já vi sequestrador mais ruim, eu não conheço Não Eu não sei por que a gente Não, que eles são ruins, sim Mas é que a arma tava com a merda do Wes? Não O Wes é uma banana, pra começar Aí juntou três bananas Com duas bananas e uma banana Entendeu? Eu não sei Diminuiu as bananas Deu cinco bananas Deu uma Eu não sei o que aconteceu Eu sei que eu parei aqui Diz que é São Paulo Mas pra mim as placas tá escrito em inglês Não, mas lá em cima tá escrito São Paulo Olha lá, olha o hospital Olha o hospital Emergen... Emergence receiving unity Ali não é português Não, mas brota aqui, Laurinha Se liga com nós Brota aí Broto Como é que é? Broto? Broto Ó, chega mais Vou mostrar lá pra ela o placão Ó Mano, tá dando pra puxar uns graus da hora Pra fim Boa Ai caramba Vixe Meu Deus do céu Laurinha Laurinha, meu amor O que você fez ali? Bati no post Ó Nós vamos Chama, chama Chama, ó Chama Ó Ó, ó, ó Tá vendo lá Tá vendo lá em cima Nossa senhora Ai, morri Laurinha Agora eu morri Agora eu morri É sério Agora eu morri Desloquei minha coluna Laurinha, o que eu faço com tu, Laurinha? Eu vou ter que tentar chamar o Samu Chama o Samu Vai ver se tem Samu na cidade Por gentileza Chama o Samu Ó, eu vou fazer o seguinte Chama o Samu Minha mãe Minha mãe disse que beijo Cura as pessoas Vou te dar um beijinho, tá? Tá bom Eita Ô, moço Tá vendo que aconteceu o acidente aqui, não? Ó minha moto, filha da mãe O que é isso? O que é isso? Mano, a Laurinha tá com pistola, velho Você nem me defende, né, seu picareta Graças a Deus Obrigado, senhor Eu vou embora Ergueu você com a minha vara É, com a sua vara Você tá velho Você tá saindo a minha cabeça Nessa chulapa que você chama de pé Toma mais cuidado, viu? Tá bom Aqui eu não sei se você percebeu Mas precisa de carteira de motorista Essa polícia falando Nós deu ruim É, eu tô sabendo Chega mais Eu percebi sim, eu percebi sim Ah, não A gente não vai subir até o Cafundé de Judas, não, né? Não Ô Ó Ó, sobe aqui, ó Essa moto é boa que é de trilha Ó Meu Deus Por que você não treu? Tu não avisa que é um barranco, anta Ai, mas se subiu tem que descer Olha lá, escrito lá em cima São Paulo Aonde? Que eu não tô vendo Lá, ó Lá, ó Lá onde eu tô apontando, lá Ah, sim, sim, sim Ué, mas Ué Mas tá tudo, tudo em inglês aqui Ah, mas sei lá É uma São Paulo diferenciada Que isso, Laurinha? Vixi, aquele helicóptero lá, ó Você não tá apontando, não Você tá fazendo outra coisa Ah, tá, desculpa Ai, ai Sai daqui, Jamanta Ô, Laurinha Ai, ai, minha roda Você tá com os ânimos muito a flor da pele Ô, Laurinha Onde você tá indo, ó Ué, a gente vai ficar ali na montanha? Tá chovendo, minha chapinha Aqui, brota aqui Quero falar com tu Ai, mas vai quase estragar minha chapinha Você faz outra Fala Por que você tá de... Agacha, agacha Por quê? Conversa assim? É Tá Mike, então Cinco bananas Deu uma banana Resumindo a nossa conversa Ah, eu não sei o que aconteceu Eu sei que eu fiquei nervosa Pegaram... Eu sou claustrofróbica Eu com a claustrofrobria Quase morri dos nervos, tá? Cheguei aqui nessa cidade Não conheço ninguém Parece que tá vazia Não tem ninguém Não consegui arrumar trabalho Tive que roubar essa merda aí Que nem corre Não consegui arrumar nenhum dinheirinho Nem um tostão E eu não sei nem o que eu vou fazer Tô passando fome Necessidade mesmo E se nós mandar o papo? Que papo? Eu e tu E que tem eu e tu? Né, assumir aquela mecânica lá Não sei se tem dono Não sei como é que tá Mas eu vi que não tá tendo cliente lá não Eu topo, eu topo Ah, nós só tem que ver como é que tá lá Pra nós assumir lá o B.O.A. lá Eu topo Que isso? Ué, tô topando Ah, entendi Você é meio maluco Vai, qual que é o plano? Fala aí Não, o plano agora é o seguinte Nós tem que conhecer o povo aí da cidade Porque nós acabou de chegar Tem que ver como é que eles são Se eles são pessoas de boa E Laura Linha, você vai malhar aqui O que você tá fazendo? Ô, Laurinha Laurinha Oi Tava tendo um ataque de riso aí internamente? Não, 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 não Pode falar Você tá rindo, Laurinha Tô não, tô não Tô de boa Ô, Laurinha O que você tá fazendo? Laura, por que você tá com a vassoura? Fala aí, fala aí Eu tô tentando falar sério aqui Você saca logo da vassourona Então o foco é a mecânica? É, o nosso trampo lá já era de primeira Não era referenciado lá na outra cidade Aqui eu acho que nós vai dominar também Só que aí eu acho que Pior Só que eu acho que o bagulho é o seguinte Nós chegar de mansinho Não chegar estrondando nada não A gente vê qual que é do povo aí dessa cidade Chegar na butuca, na butuca Sim, chegar na butuca Nós vai fazendo o nosso aí Caminhando a cada dia E ver quem que é o dono daquilo lá E joga o papo no maluco Se o maluco vender É nóis Cai pra dentro Mas vender como? Se a gente não tem um real Eu tenho 27 mil aqui Quê? É, olha No teu cofrinho Tudo isso? No teu cofrinho não tem nada aí não No teu perguinho vermelho ali Dá uma quebrada nas moedas aí Deixa eu dar uma varrida aqui Dei pra ver Laurinha, você só tá segurando a vassoura É, eu tenho 24 Nossa, filha da mãe Vai morrer Que isso, Laurinha? Parou, parou, parou Foi sem querer Tem 24 24 mil Nossa, eu não sabia que eu tinha tudo isso É E roubando Meiotas Essa meiotas Essa meiotas é quanto? Pra comprar Ela, 20 pila 20 pila? É, 20 conto Tá doido Mas ó Não, não dá O negócio é assim Laurinha, complicado O que que eu faço com isso? Laurinha Fala aí, fala aí Pessoal, você vai falar Vamos fazer o bagulho Tenta juntar uma grana aí Vê se isso aqui Tem que descobrir quem que é o dono Descobrindo quem que é o dono A gente vê quanto é que ele faz o rolê lá pra nós Eu tenho uma pessoa que tem contato aqui Eu acho que dá pra gente Você já conheceu alguém aqui? Já, já conheci Qual que é o nome do humilhante aí? Não sei, não sei Eu que roubei a meota dele Ah, e aí ele vai te ajudar E você vai continuar com o Laurinha PVP Ou vai chamar outro nome? Meu, eles não falaram nada sobre ter que trocar de nome Então acho que eu vou continuar com o Laurinha PVP E você, tiro tiro? Tiro tiro, né? Tiro nira Não, mas tá suave então Tá firmão, o bagulho é o seguinte Depois a gente resolve aquela fita lá nossa Tá, tranquilo, é nóis Aí, rola um beijão? Beijão? Ah, suave então Não vai esquecer a vassoura, hein? Que isso, cara? Falou, Laurinha? Vai te lascar Falou o quê? Vou te rom... Que isso? Vai o quê? Que isso? Você... Ô, Laurinha? Me deixa ir embora O fim do satanás Dá pra você deixar Você vai ver o satanás Nossa, filha do maego Eu vou te acasar Ai, ai, mano A Laurinha é muito louca, tio Eu não sei por que o namoro... Mano Ai, ai que não tá entendendo nada, gente Eu já tive um caso com a Laurinha, tá ligado? E falando aqui fora do RP Deus que me livre Ela é minha namorada também Então o bagulho é mais louco Mas, mano Proposta tá lançada Vamos ver se a Laurinha Que assumiu o BO lá da concessionária É comigo, mano E seguir firme, tá ligado? Tem que ir atrás dessa carteira Porque, mano Se os caras pararem nós O bagulho vai ficar embaçado Mas, mano Passa um dado Meia alta nova, tá ligado? O bagulho não corre, mano Olha Só no grau, no chambro, ó Eita lasqueira É o que tem, tá ligado? Tem que começar de baixo Eu vou me esconder aqui Que ela não vem atrás Mas, enfim, galera É isso Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou daquele vídeo pesado Já deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E vamo Light the fire And take me home And light the fire Oh, let me go Just let me go Just let me go And let me go